Fala rapaziada, beleza? O vídeo de hoje relacionado ao Ed Rock, ele falou algumas paradas em relação ao Ted. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que tá assistindo, deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Lembrando que a gente tá na nossa meta aí de 1 milhão de inscritos, então eu quero ver geral se inscrevendo. Ficando por dentro de todos os vídeos e notícias, beleza? Então rapaziadinha, vou botar aqui propriamente o Ed Rock falando sobre o Ted lá no Podpá. Que ele falou, filho do Matuê. O foda que eu falo de bom, você escuta a molecada que tá aparecendo nova aí? Eu canto com eles. Eu tô com eles, eu acho que é a ligação, a conexão, a continuidade, você tá ligado? Eu trato eles como se fossem meus filhos, você entendeu? O irmão mais velho. Outro dia eu tava falando mesmo, eu tava no estúdio agora cantando com o moleque da Bahia, o Teto, o filho do Matuê. Fiot dele. O filho do Matuê. É, Fiot dele. É de rock e teto? Vazou? É. Caramba, que louco. Aí, pô, eu falo que é a continuidade, né? Que é, dentro do rap, tem as vertentes, né? E aí tem essa continuidade, você tá ligado? E a gente tá vivendo hoje, eu tô vivendo hoje, eu falo na gente do rap e tal, do Racionais, porque o Brau também faz isso, e o Blue também tá fazendo, o KLJ também tá fazendo, os filhos do KLJ é DJ. Sim. Entendeu? Aí a gente tá vivendo o que a gente sonhava. Então, tipo, hoje, nós estamos felizes, muito mais felizes do que quando a gente começou. É lógico, a gente... Outro dia o cara postou uma foto, falou assim, quando não tinha resposta, quando era por amor, né? Eu acho que hoje é muito mais por amor do que antes. É, tá ligado? É, pô, lógico, porque hoje a gente tá tirando onda, de verdade. Porque a gente tá vendo o sonho realizado, que era o que a gente queria. É o que aconteceu com o rap hoje. Popularizou, todo mundo... Hoje a molecada só fala de dinheiro e carro. Você quer melhor que isso? Oxi, não fala de problema. Não fala de B.O. Tá ligado? Os moleques tão tirando onda, aí, pô, eu falo, pô, tá suave. Lógico, tem os B.O., tem os problemas, todo mundo passa dificuldade, isso, aquilo, outro. Mas que a cabeça da molecada tá em outro, tá ligado? Passou o veneno. Quem passou o veneno foi nós, mano. Tá ligado? Então deixa isso pra lá. Foda-se, vai, vai curtir, vai tirar onda. É tipo os filhos. A gente, né, proporcionou isso pros filhos. Tá ligado? Trampei pra te dar escola boa. É, cara, é isso. De videogame. É isso que a gente queria. Vai que vai. Tão fazendo música boa, tão rimando, tão tirando onda, tão feliz, tão bonito, tão bem vestido, tão forte. A gente queria, mas o quê? Os caras cantando tristeza? Não. Chega. Tá ligado? Caralho, que foda essa visão sua. A gente... Ué? É, a gente fica de longe achando, pô, esses caras, como será que eles tão vendo a cena hoje em dia? Isso é louco, nós estamos felizes, tirando onda, nós estamos felizes da vida. Vem, meus filhos, vem, vem, vem. Vem, vem. Aí, ô, paizão, pô, é isso mesmo, cara. É, mas é essa. É a continuidade. E o mais feliz de tudo, e o melhor de tudo, é que a gente tá junto, a gente tá envolvido. E aí, eu ainda sou chamado, eu ainda sou chamado pelos moleques pra cantar com eles. Eu falo assim, mano, você quer coisa melhor do que o seu filho chamar você pra jogar futebol? Não tem coisa melhor na vida, tá ligado? Entendi, entendi. Pai, vem jogar bola comigo, pô. É, pum, é assim, tá ligado? Caralho, isso é verdade. Pai, cê sabe bater na bola, hein? É assim, é, pô. É assim que faz, pá. Não desaprendi. Caralho, pai, pô, é MC nessa daí. Então, rapaziadinha, pra complementar esse vídeo, eu vou colocar mais parado pra vocês, que é o seguinte, né? O próprio Ed Rock falando do Blue, né? Que o Blue era muito chato, mano. Dessa parada de salve, pá. Bagulho doido, pega sua visão. Você lembra o Blue falando? Nossa, o que eu falava mais linda. Ele falou, mano, aqui é o grupo perfeito, mano. Ele falou, o Kleber, dispensa comentário, fudido, DJ, não sei o quê. Mas tem, ele falou ainda, tipo, tirando a onda, ele falou assim, ó. Querendo ou não dizer, os dois melhores letristas, os dois melhores vocal. Eu tinha que achar minha função. Eu sou um personagem dentro do bagulho. Ele é mesmo. Na hora que liga o Ice Blue, fudeu, sou o primeiro a chegar. É, é verdade. Ele tem a função dele que ninguém vê, é bastidor, né? Ele funciona ali na direção do palco. Mais braçal mesmo, assim, de palco. De palco, direção de palco, de cenário, esses bagulhos. Ele vai mesmo. O Brau vai, eu vou também, mas ele é mais afinco mesmo. E ele falou que ele é chato também. Ele é chato. Ele é chato. Chato pra caralho. Ele falou, acho que ele é o mais chato. O Brau fala que é chato, acho que ele é o mais chato. O Blue? O Blue sempre foi o mais chato. Mas ele veio aqui, ele foi o mais chato. Enjuado, ruim. Bicho é ruim. Essas fitas aí de bater nos outros, ele é o que ficava do... Ele que puxava o bonde e ficava até o final. Ele era o primeiro a bater o último a parar. Ele era o primeiro. Ele falou, não, continua. Não aprendeu ainda. Continua, não, não tá bom, não. Aquele bicho ali, fio. Então, se é o mais de boa. Não queira estar errado com ele. Do grupo, você é o mais suave? De boa? Não, o Carigê é o mais suave. Eu não sou o suave, não, filho. Vai, né? Vê, que é o tamão da mãe. Mano, o Blue falou aqui, ele falou que na hora que era o salve... Ele falou que na hora dele tomar o salve... Ele falou assim, mano, até tirava a camisa e olhava no olho de cada um. Bati forte. Eu apanhei. Cada um de nós apanhou. Só que aí aprendeu e depois fez por onde não apanhar. Tá ligado? É igual apanhar de mãe e pai. Daquele erro, você não tem que apanhar mais. O que eu creio ali era muito estreito. Você era doido. Podia fazer, não podia falar nada. Tipo... Nem risadinha. É. Depende. Tipo, mas uma ideia errada, tá ligado? Essa ideia errada é aqui atrás. O quê? Aqui aonde? Salve. Pô, falei, mano, não falei nada. Era nesse nível, mano. Era só pra burlar, às vezes. É, não. Era coisa... Mas, às vezes, também, né? Ideias sérias, né? Ideias sérias e... Mas, na real, era tudo... Ali é família e passageiro. É da época, né? Cada época tem um... Senão, fica muito monótono, né? Fica. Sim, fica. É, manda hora. Isso aí, acho que era o que fazia o nosso fim de semana. Era isso, né? Escola, mano. Você não brincava de porradinha com seus amigos. O quê? Era isso aí, videogame, né? Jogava muito, né? Sério? Isso aí, videogame. Quem é o mais viciado? Isso aí, videogame maconha. Acontece. Quem era o mais viciado de videogame? Videogame. Cara, dos que estão hoje, eu, o Brau e o Blue. Nós passava na viagem e, de repente, daqui, ó. A gente preferia viajar de ônibus pra poder ir jogando videogame e fazer essas mulas. E jogando o quê? Futebol. Sempre? Só o futebol, sempre. Sempre. Só o futebol. Campeonato, o bagulho era doido. Passar a noite inteira jogando, entendeu? Quem é o melhor? E aí? Rapaz, os melhores. Eu, o Brau e o Blue. Liso pra caralho. Deixa eu ver. Tinha mais alguns. Alguns que já saíram. Eu não vou citar. Alguns já saíram. E deixa eu ver. Alguém que tá com nós ainda. Não, mas de vocês três, quem era o melhor que se destacava? O Blue é chato e o Brau também. Mano, é a... É a briga serrada. Mano, imagina os caras fazendo campeonatinho, mano. Briga serrada. Briga serrada. Então, rapaziadinho, o vídeo de hoje é esse. Se você viu e gostou, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. Valeu, tropa. Muito obrigado pra audiência. Tamo junto.